Boa tarde, senhoras e senhores, presentes na 40ª reunião pública ordinária da diretoria. Daremos início à continuidade da reunião no período da tarde para deliberar apenas dois itens remanescentes da reunião, o item 1 e o item 5, sob minha relatoria. Solicito ao secretário-geral. Então, temos coro completo de três diretores, portanto, solicito ao secretário-geral que faça a chamada do primeiro processo. Item 1 da pauta, processo 48.500.004977.2018-29. Assunto, reajuste tarifário anual de 2018 da Boa Vista Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2018. Diretor Relator, Sandoval Feitola. A Boa Vista Energia S.A. Boa Vista é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 165 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de 420 milhões. A Lei nº 13.299, de 2016, alterou o tratamento a ser observado para definição das perdas de energia nos processos tarifários das concessionárias que prestam serviços em estados da federação, cujas capitais não estavam interligadas ao Sistema Interligado Nacional, na data de 9 de dezembro de 2009, caso aplicado à Boa Vista. Em 26 de julho de 2016, foi publicada a portaria 388, dispondo sobre os termos e as condições para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 12.783, de 2013. Em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME 425, por meio da qual designou a Boa Vista como responsável pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nos termos e condições estabelecidos na portaria MME 388, até a assunção de novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro. A portaria MME 246, de 2018, alterou a portaria 425, de 2016, alterando o prazo supracitado para 31 de dezembro de 2018. Em 26 de setembro de 2016, foi publicado o despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia, que estabeleceu a eficácia da extinção da concessão da Companhia Energética de Roraima para o dia 1º de janeiro de 2017. Esse mesmo despacho definiu a Boa Vista como prestadora de serviço para a área de concessão da SER, a partir de 1º de janeiro de 2017. Em 8 de dezembro de 2016, foi publicada a resolução homologatória 2184, aprovando os referenciais de perdas regulatórias até 2025 das concessionárias, alcançadas pela Lei nº 13.299, de 2016, e já considerando, no caso da Boa Vista, a prestação do serviço no interior do Estado de Roraima, a partir de 2017. Em 1º de janeiro de 2017, a Boa Vista passou a atender a área anteriormente atendida pela SER, nos termos da Resolução Normativa 748, de 2016, por meio da qual a designada foi autorizada a aplicar as mesmas tarifas homologadas no seu reajuste realizado em 2016, nessa área. Em 7 de junho de 2017, foi aberta a audiência pública 32 de 2017, com o objetivo de obter subsídios para a definição de parâmetros regulatórios para os processos tarifários das distribuidoras designadas, bem como de limites para os indicadores de continuidade coletivos, DEC e FEC. Em 1º de setembro de 2017, foi publicada a portaria MME 346, de 2017, que altera a portaria 388, de 2016, e prevê que, no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL deverá flexibilizar, de forma transitória, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico das concessões a serem licitadas nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783. Em 28 de novembro de 2017, após o encerramento da AP 32 de 2017, foi publicada a resolução homologatória 2349, por meio da qual foram homologados os parâmetros regulatórios a serem utilizados nos processos tarifários das distribuidoras designadas, definidas nos termos da resolução normativa 748, de 2016. Foram homologados, entre outros parâmetros, os níveis regulatórios de perdas técnicas e não técnicas e o nível de flexibilização com relação aos referenciais regulatórios do processo tarifário de 2016, bem como o nível de flexibilização dos custos operacionais a serem adicionados, após atualização pelo IPCA, a parcela B no cálculo dos respectivos processos tarifários, redundando na proposta inicial de reajuste de 2017, da ordem de 54,76%. Ou seja, a proposta inicial com as flexibilizações previstas previu inicialmente um reajuste de 54,76% nas tarifas da Boa Vista para o ano de 2017. Entretanto, de forma a assegurar a modicidade tarifária, reconhecer a capacidade de pagamento da população do Estado de Roraima e evitar grandes variações tarifárias para o consumidor, positivas e negativas, nos processos tarifários de 2017 e 2018, o reajuste tarifário anual de 2017 da Boa Vista representou, em média, uma variação das tarifas homologatórias em 2016 de 35,26%. Cabe reportar que essa variação foi obtida com a decisão da diretoria da ANEL pelo diferimento do impacto das flexibilizações dos custos operacionais e parte da CVA Energia, no montante total de R$ 55,851,000,00, o qual deverá ser considerado no processo tarifário atual de 2018, nos termos do artigo 6º da Resolução Homologatória 2336, de 2017. Portanto, a decisão da diretoria garante a designada o recebimento desses valores a serem atualizados pela SELIC no presente processo tarifário. Em 21 de setembro de 2018, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, encaminhou a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, o Memorando 448 de 2018, registrando que não houve a antecipação para a Boa Vista via recursos da Reserva Global de Reversão, RGR, de componentes financeiros diferidos no processo tarifário de 2017. Importante destacar que, em 30 de agosto de 2018, foi realizado o leilão número 2 de 2018, referente à desestatização das distribuidoras, Eletroacre, Boa Vista e Serom. Em 26 de setembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado definitivo daquele leilão, tendo como vencedoras as empresas integrantes do consórcio Oliveira Energia, Aten, Oliveira Energia, Geração e Serviços, e a TEMS, Distribuidora de Petróleo SA. Em relação à assunção das ações da Boa Vista, mediante a apresentação da proposta econômica, que ofertou o índice combinado de deságio na flexibilização tarifária e outorga de 0%. Até a conclusão da instrução desse processo, não havia registro quanto à assinatura, ainda, de novo contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no estado de Roraima, razão pela qual estão sendo aplicados no processo de reajuste tarifário anual da Boa Vista os procedimentos estabelecidos pelas portarias 388 e 425 de 2016 do Ministério de Minas e Energia. A SGT, por meio da nota técnica 234, de 23 de outubro de 2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018 da Boa Vista. Em 24 de outubro de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Boa Vista, as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Em 1º de outubro de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Mais um caso de reajuste tarifário, que também não houve pedido de manifestação formada pela Procuradoria, mas a questão é basicamente de aplicação dos critérios que foram estabelecidos pelas portarias MME 388 e 425, uma questão jurídica propriamente dita sem enfrentada, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. O reajuste tarifário RTA da Boa Vista conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 38,5%, sendo de 37,03% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 38,90%, também em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme discriminado na tabela 1 a seguir. O efeito médio de 38,5% decorre do reajuste dos itens de custos da parcelas A e B, contribuindo para o efeito médio de 19,63%, da inclusão dos componentes referentes ao diferimento do RTA de 2017, apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de 14% no atual reajuste. E, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2017, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de 4,87%. A tabela 2 a seguir apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Os custos da parcela A representam 69,05% dos custos da concessionária. Então, perceba que a parcela A representa muito mais que a metade dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 19,60 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. Ou seja, o custo com compra de energia representa mais da metade da proposta de reajuste tarifário, de 38%. No detalhamento dos custos da parcela A, tem-se que o valor dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 1,35%. Destaca-se o aumento da cobertura da CDE-uso, que contribuiu para um efeito médio de 0,88%. Não houve gastos relacionados com custos de transmissão, haja vista que a conexão da Boa Vista ao sistema interligado nacional ainda não foi efetuada. Por óbvio, se tivesse sido efetuada, nós teríamos um custo menor. Teríamos, por outro lado, um custo de transmissão, mas estaríamos com a maior segurança no atendimento ao estado de Roraima. O impacto mais significativo dentro da parcela A refere-se ao custo de compra de energia, o qual contribuiu para um aumento tarifário de 18,19%. Estes custos são provenientes dos contratos bilaterais com a Eletronorte e o de geração própria. Por se tratar de uma área de concessão integralmente contida nos sistemas isolados, o custo da energia relativa aos 12 meses subsequentes à data do reajuste é valorada pelo custo médio da energia e potência comercializadas pelos agentes de distribuição no ambiente de contratação regulada, o ACR médio. Ressalta-se que o valor do ACR médio, que foi considerado para o ano de 2019, foi de R$ 291,12 por megawatt hora, homologado pelo despacho 2,309, de 2018. Ele é 36,7% maior quando comparado ao vigente para o ano de 2018, que foi de R$ 213,00, conforme o despacho 3440. Dessa forma, o aumento do custo de energia referente à nova média ponderada do ACR médio, homologado para os anos 2018 e 2019, totalizou R$ 278,10. Então, percebam que saiu-se de um valor inicial previsto em 2017, de R$ 200, desculpa, de 2017, previsto para 2018, de R$ 213,00, e esse valor foi elevado para R$ 278,00. Os custos da parcela B representam 30,95% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 0,03% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Ressalta-se que, na parcela B da concessionária, está contido o valor do custo operacional flexibilizado, de R$ 66,559,476,89, conforme estabelecido pela resolução homologatória 2349, de 2017, e aplicado no reajuste tarifário anual de 2017. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2017 a outubro de 2018 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 4,49%, subtraída do fator X, de 2,13%, bem como foram observados os valores de outras receitas, excedente de reativos e ultrapassagem de demanda. Na sequência, são apresentados os gráficos 1 e 2 referentes à participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem e contributos, respectivamente, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia de transmissão e de distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. De fato, o custo de compra de energia representa mais da metade do custo da distribuidora, incluindo impostos e encargos setoriais. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, esses contribuem com o efeito de 14% no atual reajuste da Boa Vista, conforme tabela 3. Então, percebe-se na tabela 3 que houve um diferimento de parcela B, correspondendo 8,43%, e o diferimento da CVA Energia, também referente a 2017, que representou 5,90%. Basicamente, são essas duas parcelas que totalizam os 14%, referente ao diferimento do reajuste tarifário de 2017. Destaco que o impacto dos componentes financeiros no RTA da concessionária se resume basicamente ao fato de que no RTA de 2017, ocorreu o diferimento dos valores de parcela B e componentes financeiros de energia no total de algo em torno de R$ 55,00, o qual está sendo considerado devidamente atualizado no atual processo tarifário nos termos do parágrafo único do artigo 6º da resolução homologatória 2336 de 2017. O gráfico 3 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 11 anos. Então, esse caso praticamente no histórico de 10 anos o reajuste acumulado de energia elétrica dos consumidores de Roraima se equipara aos reajustes acumulados do IGPM e do IPCA. O valor mensal da subvenção da CDE para descontos tarifários a ser repassado pela CCE à Boa Vista é de R$ 965.234,17 para as competências entre novembro de 18 e outubro de 19. Novembro de 18 a outubro de 19. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre novembro de 17 e outubro de 18. Por fim, registra-se que a Boa Vista encontra-se inadimplente com suas obrigações intracetoriais em período pós-designação. Cabe reportar quanto ao requisito de adimplência setorial requerido pelo inciso primeiro do artigo sétimo da resolução normativa 748 de 2016 em que a referida resolução também estabelece no mesmo artigo sétimo o que segue. Essencialmente em negrito o anel poderá determinar por meio de ato específico a suspensão dos repasses de recursos CCC CDE e RGR do empréstimo com recursos da RGE e da aplicação de reajustes e revisões tarifários no todo ou em parte. Nesse contexto conforme estabelece a resolução normativa 748 de 2016 o referido plano de prestação temporária do serviço tem seu cumprimento acompanhado pelo anel sendo objeto de monitoramento específico do grupo de trabalho instituído por meio da portaria 4416 de 2017. Assim dada a especificidade da Boa Vista que atualmente é uma distribuidora designada portanto com prestação de serviço precária junto ao estado de Roraima o entendimento é que a suspensão da aplicação ou não do reajuste deve ser tratado no âmbito do processo específico de que trata do acompanhamento das empresas designadas o qual seguindo as gradações normativas estabelecidas pode em último caso chegar a suspensão da aplicação do reajuste passo passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e da análise do que consta dos autos do processo 48.500 49.49.77 de 2018 voto por emitir na forma da minuta anexa resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Boa Vista Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 38,5% sendo 37,03 para os consumidores conectados em alta tensão e 38,90 para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica T.E. aplicáveis aos consumidores e usuários da Boa Vista e por fim homologar em 965.234,17 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Boa Vista de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão é só colocar alguns pontos doutor Sandoval uma correlação a parcelar o impacto aí na casa 19.60 que a gente observa que reflete muito a questão dos contratos bilaterais da Eletronorte com a Eletronorte e de geração própria todos nós sabemos que Boa Vista está 100% no sistema isolado sendo suprido com uma parte da energia oriunda da Venezuela na qual a gente vem tendo problemas e outra parte por parques térmicos o que encarece a energia sobremaneira e impactando a gente enxerga que 18.19 não reajuste que nem de longe essa agência gostaria de estar aprovando e aí cabe uma reflexão por que que a gente tem esse custo de energia tão alto na região uma porque está no sistema interligado outra por não termos efetividade na construção da linha que interliga a região do Amazonas a Roraima Manaus Boa Vista a famosa o famoso leão que a gente tem lá o problema com relação às terras indígenas que é um tema já trazido para esse colegiado já foi objeto de discussão onde um componente indígena cria todo um cenário para a economia de Roraima mais especificamente da região de Boa Vista a gente está falando numa linha de transmissão com o custo de aproximadamente hoje 1.5 bi em que nós gastamos com geração térmica só de óleo hoje algo em torno de 1.2 1.3 bi ou seja uma linha que em lugar nenhum do mundo consideraria a hipótese de ela não já estar em operação então aqui é que vem a questão agora aí entra a questão do governo brasileiro com relação à força do Estado a equilibrar e ponderar essa questão do componente indígena essas licenças ambientais que o Ibama não proferiu ali na região para a passagem dessa linha de transmissão e diga-se de passagem margeando uma rodovia que lá já existe então a gente observa que o brasileiro paga um custo da inoperância do próprio governo no sentido de não conseguir obter os licenciamentos para a passagem daquela linha hoje de detenção aí da concessão por parte da Eletronorte vimos aí vários cenários por parte do governo no sentido de obter essas licenças no entanto elas têm se mostrado não muito exitosas principalmente que aí a gente tem intervenção de Ministério Público enfim que enxergam apenas o componente indígena mas não enxergam o componente da queima do óleo do componente que nós temos lá uma balsa trafegando com aproximadamente 4 milhões de litros entre Manaus e Boa Vista correndo risco do derramamento desse óleo a qualquer momento como já aconteceu no interior do Amazonas como já aconteceu no interior do estado do Acre e como já aconteceu no estado de Rondônia para suprimento de áreas isoladas então é uma há uma discrepância muito grande sobre o prisma de como enxergar o meio ambiente aí é uma crítica que a agência já fez eu apenas aqui aproveito para reforçar e que no sistema interligado nós não estaríamos com tarifas com custo de energia nesse patamar aqui como hoje a gente tem lá na região de Boa Vista e Roraima outro ponto que a gente já fez algumas considerações é o custo da parcela B a gente observa que o aumento corresponde a 0,03 o que mostra que os custos da distribuidora estão num comportamento aí mas muito mas muito inferior ao que se diz IPCA e GPM a gente está passando por um processo de transição lá com relação a concessão não sabemos qual é a base real desses ativos para poder estar refletindo esse 0,03 mas é o que temos condições de apurar mas a gente observa que conforme trabalho apresentado já por esta casa o segmento de distribuição se mantém comportado desde 2012 mantendo o mesmo patamar agora o custo de energia a gente vê aí com um acessível aumento e outro ponto que eu gostaria de frisar é que mesmo diante desse cenário a gente tem um ICMS na região de 15,19 a gente já aprovou aqui ICMS aqui da região do Goiás na casa que a gente observava que o ICMS na composição da tarifa representava 35 então assim um componente que ajuda a equilibrar ainda um pouco essa conta e que o governo do estado tem sensibilidade é o ICMS na casa de 15,9 creio que fora do Amazonas também que passou aqui hoje cedo na casa de 15 é um dos componentes mais baixos a título de ICMS que eu já vi passando em revisão tarifária Rondônia está na casa de 22 a gente viu aqui na casa de 35 mas tudo acima desses patamares o que acaba contribuindo aí a gente observa que em todas as outras pizzas a gente observa o custo de energia na casa de 40 energia já no custo da Boa Vista a gente está na casa de 53,8 então são coisas que a gente chama atenção mas que tudo está impactando devido a questão de nós não termos aquela linha de transmissão que interliga Manaus Boa Vista e isso não tenhamos dúvida alguma impacta diretamente não só na qualidade da energia que é fornecida para os brasileiros que devemos frisar são brasileiros que estão ali e merecem o mesmo tratamento igualmente o do sul sudeste do centro-oeste do país com relação a qualidade e um preço adequado então a gente gostaria apenas de frisar essa questão e aí é uma 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 componente que a gente quer deixar bem registrado para o pessoal de Boa Vista para o pessoal de Roraima é que se hoje a gente tem um componente que encarece o custo da energia na região é o fato da gente não estar com esse sistema interligado e aí é muito tranquilo a gente afirmar não é falta dos concessionários não é falta do agente não é falta do regulador de incentivar e de cobrar é falta de uma visão um pouco mais sistêmica dos órgãos de governo de enxergar o tamanho do problema que é aquela região principalmente com relação ao abastecimento energético bem muito obrigado pelos comentários de fato temos aqui uma situação diferente é um estado que não está interligado ao sistema interligado nacional acho que os senhores vão recordar nós deliberamos um processo de 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 inclusive que estavam alocados para a boa vista que foram cedidos para a ceron então perceba que havia um a empresa participou de um de um leilão de compra de energia centralizada e pelo fato de não estar interligada ela não fez uso de não fará uso desses contratos mas fará uso de uma média dos contratos no 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 então perceba que o fato de termos lá um despacho de de geração térmica expressivo para manter a segurança daquela região há um encarecimento por óbvio da conta de desenvolvimento energético por reflexo da conta de combustíveis fósseis e que de alguma forma a distribuidora local ela paga pela pela diferença entre o ACR médio e o custo de na realidade desculpe ela paga pelo ACR médio a diferença entre o ACR médio e o custo efetivamente verificado é pago por todos nós por conta da conta de combustíveis fósseis que encontra-se prevista na CDE de fato não entendemos como razoável uma linha de transmissão que já foi licitada já há bastante tempo vai correr paralelo a faixa da rodovia é uma região completamente antropizada ou seja de efeito do não há impacto ou no mínimo impacto muito pequeno no desmatamento da região e que tem toda a questão dos riscos ambientais sistêmicos como foi falado referente a logística do transporte de milhares porque não dizer milhões de litros de óleo para aquela região então percebam que tínhamos um custo médio menor e depois esse custo passou a ser maior e essa diferença de fato é sentida e representa o reajuste que foi verificado na componente de compra de energia então o comentário sobre o CMS também eu confesso que eu não me atentei a esse detalhe de fato é realmente uma das alíquotas menores já observadas então doutor Efraim muito obrigado pelos comentários e também dizer que o reajuste passado houve a sensibilidade da própria empresa sensibilidade do regulador uma vez que o reajuste era de 54% então perceba que agora temos que aplicar o reajuste mas que naquele momento poderia termos um impacto maior na economia local então dito isso eu coloco o processo para votação acompanha o relator também acompanha o relator bem então por unanimidade o reajuste da Boa Vista foi aprovado conforme dispositivo prolatado pelo relator próximo item item 5 da pauta processo 48.500 000 306 2015 traço 46 assunto resultado da audiência pública número 39 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição da estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão diretor relator sandoval feitola bem vamos para o último item da pauta também é um item muito importante é um item preparatório para o leilão de transmissão que será deliberado na próxima reunião pública em 18 de dezembro de 2013 foi publicada resolução normativa 592 que tratou do estabelecimento dos custos de capital próprio e de terceiros além de fixar os critérios para a aferição da estrutura de capital a serem utilizados na definição da receita teto das licitações na modalidade leilão público para a contratação das concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica em 2015 foi realizada a audiência pública 08 de 2015 com vistas ao aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para a definição da revisão do modelo de receita teto das licitações na modalidade leilão para a contratação das concessões de transmissão como resultado e após a apreciação do trabalho pela diretoria colegiada da ANEL foi publicada a resolução normativa 653 de 2015 que aprovou o submódulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET em 9 de maio de 2018 o Tribunal de Contas da União emitiu o acórdão número 1039 de 2018 determinando a agência que abre aspas avalie antes do próximo leilão de transmissão formas alternativas de definir o custo de capital próprio e a estrutura de capital levando em conta outros referenciais de mercado de modo a tornar tal proporção coerente com a precificação do custo do capital de terceiros que não mais se baseia na política creditícia do BNDES a superintendência de regulação econômica de estudos de mercado do SRM por meio da nota técnica 127 de 3 de agosto de 2018 recomendou a abertura de audiência pública com vistas a aprimorar a estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão conforme determinação do Tribunal de Contas da União em 23 de agosto de 2018 foi aberta a audiência pública 39 de 2018 em 23 de outubro de 2018 a SRM emitiu a nota técnica 175 apresentando a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 39 de 2018 é o que se tem a relatar procuradoria trata-se aqui de resultado de audiência pública a questão de fundo é eminentemente técnica e regulatória está dentro da discricionalidade técnica da agência sob o ponto de vista formal foi obedecido o rito estabelecido no artigo 4 parágrafo 3 da lei 9427 96 então sendo assim a procuradoria opina que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria os procedimentos de leilão para a contratação do serviço público de transmissão de energia são oriundos do arcabouço legal o qual prevê entre as opções licitatórias possíveis a determinação de preço máximo a ser pago pelo serviço de forma a garantir a razoabilidade e modicidade tarifária na sua contratação especialmente por se tratar de uma contratação com efeitos econômicos duradouro e de grande monta para a determinação da receita teto a ser utilizada nos leilões a ANEL utiliza a metodologia prevista no submódulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET a partir de premissas como volume de investimentos e custo de oportunidade do capital constrói-se a estimativa de fluxo de caixa do projeto objetivando estabelecer patamar de receita necessária para a contratação do serviço entre os parâmetros necessários para a estimativa do custo de capital segundo a métrica do custo médio ponderado de capital mais conhecido pela sigla em inglês WOC consta a estrutura de capital esse parâmetro constitui-se da proporção entre as fontes de financiamento de uma empresa diferenciada entre capital de terceiros e capital próprio a ANEL também utiliza a estrutura de capital definida nos parâmetros de cálculo da receita teto dos leilões de transmissão para fins posteriores definições definidas em contrato aponta-se que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social BNDES era utilizado como referência para a definição do custo de capital de terceiros uma vez que em diversos momentos teve posição majoritária no financiamento dos novos leilões de transmissão diante da redução do papel do banco no financiamento dos empreendimentos no setor elétrico a estrutura de capital vigente que mira a estrutura máxima teórica de apenas um dos agentes parece por óbvio não mais refletir uma condição razoável de alavancagem esperada tendo como base essa questão bem como a determinação do TCU para reavaliar a estrutura de capital a ser utilizada nos leilões de transmissão as notas técnicas 8.6 e 1.2.7 da SRM elencaram possíveis estruturas de capitais a serem utilizadas entre as questões ponderadas justamente juntamente com uma análise de custo-benefício destaca-se o duplo objetivo de aviabilizar a contratação do serviço e não se distanciar excessivamente de um preço teto razoável de forma a minimizar eventuais impactos negativos no caso de falta de competição diante de recente crescimento e amadurecimento do mercado de capitais das recomendações proferidas por órgãos de controle e dos estudos previamente realizados identificou-se a necessidade de atualização do módulo do PRORET vigente por ocasião da abertura da AP39 de 2018 por meio da nota técnica 127 de 2018 foi proposto que fossem utilizados dados de empresas de capital aberto do segmento de transmissão para definição da proporção regulatória de capital próprio e de terceiros trata-se portanto da participação média de capital de terceiros na estrutura de capital dessas empresas para definição regulatória da estrutura de capital assim a estrutura de capital a ser definida poderá ser atualizada por ocasião de cada leilão de transmissão com os dados mais atuais essa metodologia embora reflita mais adequadamente a conjuntura vigente apresenta dois pontos desfavoráveis quais sejam pequena mostragem e dois impacto do valor de mercado das ações do indicador de forma a mitigar esses pontos de alerta foi proposto que a participação média do capital de terceiros na estrutura de capital fosse limitada pelo indicador dívida líquida ebítida regulatório equivalente a um intervalo entre duas vezes e quatro vezes cujas simulações realizadas apontavam limites inferior e superior respectivamente entre 30 e 60% conforme nota técnica 175 de 2018 foram recebidas contribuições de dois agentes no âmbito da AP a saber grupo EDP Energias do Brasil e Taesa ambos se posicionaram favoráveis à manutenção da metodologia vigente e portanto contrários à alteração na forma de definição da estrutura de capital Na argumentação apresentada foram mencionados os seguintes riscos atrelados à metodologia proposta Primeiro volatilidade do indicador proposto para limitação da estrutura de capital dívida líquida barra EBITDA regulatório dado que depende do valor das ações do mercado bursátil Dois possibilidade de a proposta apresentada poder gerar uma ampla faixa de valores Três referência circular na definição do limite de endividamento já que o custo médio ponderado de capital o OEC influencia o resultado regulatório que por sua vez influencia o OEC e por fim aguardar a definição do OEC dependente decorrente da consulta pública 15 de 2018 A SRM avaliou que as contribuições recebidas não permitem o atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União de buscar para a estrutura de capital outras referências de mercado que não o BNDES e torná-la coerente com a definição de capitais de terceiros que por sua vez se baseia no custo do mercado de capitais Por outro lado a proposta de mudança apresentada pela ANEL no âmbito da AP 39 de 2018 atinge ambos os objetivos da determinação exarada pelo TCU no Acórdão 1039 de 2018 Adicionalmente destaca-se que boa parte dos riscos apresentados já existem na metodologia vigente a volatilidade na definição do parâmetro controlado pelo BNDES vem acontecendo com a mudança dos prazos de financiamento máximos e regimes de amortização possíveis em especial no último leilão de transmissão notou-se alteração significativa da política do BNDES para esses parâmetros após o período de referência para definição da receita teto Quanto à questão da referência circular observou-se que para o objetivo estabelecido de encontrar a quantidade de dívida que uma empresa pode tomar dado o nível de lucro operacional esperado existe uma convergência no valor ao se utilizar métodos numéricos de busca exaustiva na planilha base utilizada Quanto à ponderação de ampla faixa de resultados possíveis a SRM avaliou que isso pode ser mitigado a partir da redução do limite superior do indicador dívida líquida barra ebítida regulatório entre duas e três vezes ao invés do intervalo inicialmente proposto de duas e quatro vezes dessa forma aplicando os conceitos anteriormente apresentados na abertura da audiência pública chega-se a uma participação de capital de terceiros na estrutura de capital ao longo do contrato entre 30 a 45% sendo essa a proposta apresentada na nota técnica 175 de 2018 em vista das diversas metodologias de cálculo de estrutura de capital avaliadas na nota técnica 127 de 2018 e das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 39 de 2018 conclui-se que a proposta inicial com os ajustes sobre os limites citados é mais aderente aos objetivos estabelecidos em especial o cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União e suas manifestações a respeito do assunto portanto trata-se de uma mudança metodológica pontual em parte do submódulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária na tabela 1 a seguir é apresentado a proposta de revisão passando direto a deliberação do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 000306 de 2015 voto por aprovar na forma da minuta de resolução normativa anexa a revisão 1.8 do submódulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária pro-RET é o voto em discussão só alguns pequenos comentários aqui na determinação no TCU que consta no relatório ele determina a avaliação de formas alternativas de definir o custo capital próprio estrutura de capital o que a gente está aprovando aqui é só relacionado a estrutura de capital o custo capital ele está no outro processo que está em consulta pública é isso? perfeito é isso mesmo é só a estrutura de capital perfeito tem até um ponto que eu gostaria de destacar na determinação que não determina não especifica o que a gente deve utilizar ele determina que a gente avalie e nessa avaliação nesse caso a gente entendeu que deveria promover a alteração porque eu entendo que essa competência para definir o WOC é uma competência da ANEL o TCU naturalmente pode participar do processo tem importância mas é um processo que eu entendo que está dentro das competências da agência e até me preocupa um pouco essas determinações nesse sentido porque os leilões de transmissão passaram alguns anos com dificuldade com vários insucessos lotos vazios teve leilões com mais da metade dos lotos foram vazios e nós mudamos as condições de atratividade com aumento de prazos mudança do cálculo do WOC da receita inclusive coordenadas pela SRM que nos últimos dois, três leilões a gente já observou uma melhora significativa com alto alto número de competidores deságios elevados e isso no passado quando a gente teve um momento de competição forte houve uma certa pressão para que a gente apertasse um pouco nos valores teto e alguns anos com sucessivas reduções na RAP os competidores foram diminuindo até chegar a um ponto em que ficou crítico a competição em que não conseguimos vender com sucesso os contratos de concessão me preocupa de estarmos caminhando nessa linha de tentar apertar um pouco a receita que não entendo que seja adequado dado que essa melhora nos resultados foi bem recente mas não é o caso aqui apenas a alteração da estrutura de capital eu coloco mais uma discussão de forma geral inclusive para o outro processo que está sendo discutido o custo capital WOC não só de transmissão como de geração e também de distribuição mas já antecipo minha concordância com o voto são que a gente sempre pondera em todos esses nossos leilões e nos ativos que a gente leilou e que aí eu venho observando quando a gente sempre essas medidas elas elas vêm com a única finalidade no sentido de restringir a questão da remuneração sob o ponto de vista de achar que são medidas flexíveis que podem alcançar melhor eficiência alcançar melhor preço no entanto o que a gente tem observado aqui a gente tem observado nos últimos dias processos de caducidade processos na qual as concessionárias entram no sentido de buscar reequilíbrio sob a alegação de que os custos não representam mais a realidade enfim vai numa esteira contrária daquilo que se busca apertar eu acho que a ponderação que o doutor Rodrigo coloca é no sentido de que a gente ainda não atingiu a maturidade o suficiente para atingirmos eficiência tal que nos permita começar a fechar o processo aí sim enxergar o efeito esse custo de buscar eficiência ele pode ser muito maior quando a gente tem um processo igual o da EletroSul que não se vê concretizado qual a mensuração por parte do TCU do que significa essa obra não ter sido implantada e entrado em operação em todos os aspectos econômicos regionais sistêmico para o setor elétrico brasileiro a questão de não entrada em operações de outros ativos que dependem de muitas das linhas de transmissão que são licitadas enfim então me preocupa quando o Tribunal de Contas da União sobre o manto de guardar austeridade nos processos de citação foca sem que na área técnica tenha abrangência total para o entendimento sendo que aqui essa é a casa a meu ver que detém o melhor conhecimento para ir acompanhando e regulando a métrica de eficiência e ganhos nos leilões que nós temos a gente observa há uma evolução da modelagem dos leilões a gente indeferiu um pedido de reconsideração da EletroSul sob o aspecto de dizer o seguinte a modelagem hoje é muito melhor do que a modelagem de 2014 e 2015 nós já temos um aprimoramento então a agência vem sendo diligente no aspecto de enxergar esse ganho e apertando aos poucos eu acho que é muito preocupante conforme coloca o doutor Rodrigo esse aspecto de a gente estabelecer uma métrica por órgão de controle só lembrando que esse parâmetro de remuneração custo capital médio ponderado que é o Oc ele é usado para definir a receita teto do leilão é uma receita que ainda vai ser submetida ao processo competitivo que temos verificado nos últimos leilões um processo altamente competitivo portanto essa receita nem de longe é a receita que vai para o contrato de concessão processo competitivo trata de reduzir o valor vencedor e consequentemente o valor a ser pago pelos consumidores de energia mas nesse caso só voltando à determinação do TCU essa aqui não entendo até a entenda adequada porque ela determina avaliar as alternativas de definição do custo capital próprio e estrutura de capital na verdade ela não afasta a colocação aqui é muito clara na citação do Dr. Sandoval em 9 de maio o Tribunal de Contas emitiu o acórdão 1039 aí aspas avalie antes do próximo leilão de transmissão formas alternativas de definir o custo de capital próprio e a estrutura de capital levando em conta os outros referenciais de mercado de modo a tornar tal proporção coerente com a precificação do custo capital de terceiro que não mais se baseia na política creditícia do BNDES essa avaliação é sempre importante ser feita para ver se estamos aderentes às práticas de mercado bem acho que foi já foi bem escrutinado de fato a recomendação do TCU foi no sentido de avaliarmos e avaliarmos no sentido de estamos fazendo a nossa melhor a nossa melhor regulação a respeito do assunto e o que nós estamos propondo de fato é o resultado dessa avaliação então entendo que a preocupação do diretor limpe ela é válida mas no presente caso eu entendo que não houve essa exacerbação da competência da agência aqui para deliberar no caso concreto só fazer uma pequena retificação que foi me lembrada aqui pelo secretário geral na leitura do dispositivo diante do exposto e considerando que consta no processo 48.50000306 de 2015 voto por aprovar na forma diminuta de resolução normativa anexa a revisão 1.2 do submódulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária ok então em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar na forma da minuta de resolução normativa anexa a revisão 1.2 do submódulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária o PROREC esse era o último item da pauta secretário então considerando que era o último item da pauta declaro encerrada a quadragésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos 15 minutos 4 horas e aí 10.4